Salve, salve galera, cabelinho bus com vocês, juntamente com o nosso padrão aqui o Rodney Com o seu carro aqui, balada bus Queria só fazer uma demonstração aqui por dentro do carro balada bus aqui do nosso patrão Rodney Aí galera, quem tiver afim de fazer uma festa, uma balada aí, um aniversário, surpresa Tá aí mostrando aí um pouquinho do carro aí do balada bus O nosso patrão Rodney Aqui pessoal, ó, tem um frigobar Tem aqui, ó, o lugar do DJ Aí pessoal, ó, um telão aqui atrás no final Balada bus Um pouquinho pra vocês aí galera, ó, do balada bus, nosso patrão Rodney Tá aqui pessoal, ó, cabelinho bus vai descer aqui É amigão, qual que é o seu nome? Oswaldo Oswaldo aí que é o comandante aí do balada bus aí Da nave Um pouquinho pra vocês aí O Oswaldo vai sair aí com o balada bus Vamos pegar um pouquinho dele aí pra você Quem tiver afim de fazer uma festa, uma balada aí, um aniversário Surpresa Contrato do nosso balada bus aí, ó Nosso patrão Rodney Aí galera, vai saindo aí pra mais um evento aí Balada bus aí pra vocês aí galera, ó Top, hein? Cabelinho bus com vocês aí, com material diferente aí Balada bus aí Tamo junto galera, até mais, tchau, tchau Tchau Tchau